Seu moço, não vire esse rosto Não faça meu gosto Não deixe o pescoço assim tão exposto Não vamos dar murro em facão de ponta Garoto, não finja de morto Não livre este corpo Não esquenta esse molho Não pisca esse olho Que o meu coração não dá conta Meu peito tem jeito de bamba Corpo e caçamba Parece que manda ir por onde anda É curtido do samba e forjado no aço Mas quando ele entra na onda Eu viro uma bomba E qualquer seu fone Logo se emociona A bomba detona E eu viro um bagaço Malandro Não seja atrevido tão perto do mundo Se desenvolveu tão bem nesse caminho Criando problema pra vida da gente Assunto passado Esquecido e mal resolvido Quando é remexido Cuidado, perigo Perigos costumam ser muito atraentes Meu sangue é de fazer ferrura Frita na gordura Minha carne dura Na temperatura Na cor do tempero Do sol do nordeste Meu beijo derrete Mas se eu me aborreço Eu sou a própria peste Cresci julgando cabos Quechilhaços de abraços Laços com amigos E sorrisos de palhaços Luzes na plateia Se eu mudar de ideia Posso me espalhar em novos braços Aprendi, meu bem Nessa vida Tudo passa Se não for Fazer direito Meu amor Não faça O meu coração Nem te solicito O Senhor Se não for Pra vir Em ter o meu amor Tenta assim Não venha Cresci juntando Cacos e estilhaços De abraços Laços com amigos E sorrisos de palhaços Luzes na plateia Se eu mudar de ideia Posso me espalhar Em novos braços Aprendi Aprendi, meu bem Aprendi, meu bem Nessa vida Tudo passa Se não for Fazer direito Meu amor Não faça O meu coração 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 Nem te solicito Se não for Se não for Se não for Pra vir Inteiro Tentação Não venha Não venha Não venha Não venha Livre Não venha Não venha Coração